Música Vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, mantém prisão de vereadora de município da Paraíba, denunciada por participação em organização criminosa. A vereadora afastada, Jaqueline Monteiro França, foi presa preventivamente pela Polícia Federal durante a operação Chequemate, que investigou suposta organização criminosa que teria desviado recursos públicos do município de Cabedelo, na Paraíba. De acordo com o Ministério Público Estadual, a organização criminosa também contou com a participação do prefeito do município, Leto Viana, atualmente afastado e marido da vereadora. A prisão preventiva da vereadora foi decretada em março deste ano, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Ao negar o primeiro pedido de liberdade, o tribunal apontou que a vereadora teria utilizado servidores e serviços pagos pelo município para atendimento de demandas particulares, além de ter intimidado adversários políticos. No STJ, a defesa sugeriu fixação de medidas cautelares diferentes da prisão. Mas o pedido foi negado pelo vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que está no exercício da presidência. O magistrado entendeu que a Justiça Estadual manteve a prisão da parlamentar como forma de garantir a ordem pública, já que as investigações apontaram a suposta formação de organização criminosa, com a participação de vários agentes políticos e servidores públicos municipais. O mérito do habeas corpus será julgado pela quinta turma, sob a relatoria do ministro Félix Fischer. Legenda Adriana Zanotto